Música Como a realidade virtual pode influenciar no ambiente escolar? A realidade virtual já está inserida no cotidiano do aluno, o que as escolas têm feito e que é super bacana. Estar na realidade do aluno e contextualizar cada vez mais para a educação. O ponto fundamental da educação que irá influenciar o futuro desempenho dos estudantes de hoje? Qual o ponto fundamental? Penso que o ganho mesmo hoje é a escola com tecnologia. É trazer o aluno junto com a tecnologia para a sala de aula. E para qual rumo a educação brasileira está se encaminhando? Qual rumo? Eu penso mais voltada para o aluno hoje. Há um tempo atrás a educação estava voltada apenas para os conteúdos. Hoje o principal é o aluno. E o recurso vai subsidiar o encontro. E a Direcional Escolas busca juntar o conteúdo com gestores e formadores de opinião que nem você. O que você acha dessa iniciativa? É importante. É um momento de partilha e nós, enquanto educadores, multiplicar. Ao mesmo tempo que eu dou a minha opinião, ofereço, eu também tenho acesso a outras. E a troca é muito importante no processo.